Olá pessoal, olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais uma notícia para vocês, como vocês puderam ver aí no título, a Tatiana Sumburano já não faz parte do elenco da TV Miramar, depois da Inícius Andrade, Chele Ibrahim, Chefe Rogério, agora Tatiana Sumburano, por que será? Foi através de uma publicação no Facebook, feita pela TV Miramar, que a nossa equipe confirmou o afastamento da Tatiana Sumburano naquela TV. No Facebook, a TV Miramar publicou o seguinte, a TV Miramar deseja sucesso a Tatiana Sumburano, a apresentadora que iniciou sua carreira televisiva na TV de primeira, através do concurso Quero Ser Artista, e que teve passagens pelos programas Groove, Atrações e, por último, Belas Manhãs. Irá abraçar novos projetos pessoais, razão pela qual solicitou seu desligamento da televisão número 1. A Miramar agradece a sua dedicação e deseja votos de muito sucesso em sua nova trajetória. Alguns blogueiros, como Lopes Pintefroy, acreditam que ela sentia-se desvalorizada por parte da instituição e resolveu pedir demissão antes que fosse expulsa. De tão cínicos que são, até tentaram negociar, mas ela negou. O plano sempre foi este, trocar o Chefe Rogério e Tatiana pelos novos apresentadores. E é isso aí pessoal, essa é a notícia de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, compartilhem e comentem. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas estrelas aqui no canal Mori Moramente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho